Música Douglas Alemão XTR Sem dope, sem droga Só na boia Com Abílio Petramagli Abílio Petramagli 11444 Número do Esporte em Dourados Música Música Eu voto no Abílio Porque eu conheço ele há muito tempo O número dele é 11444 Ele faz um trabalho muito bom nas escolas Para os meninos da juventude Eu tenho uma filha e daqui um dia ele vai ensinar a minha filha Música Eu estou colando um adesivo Não pedi nada para ele Que a campanha dele é só no adesivo mesmo Cole no seu carro, na sua bairro, na sua moto Vamos divulgar ele aí Música Abílio Petramagli O candidato da educação 11444 Música 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 Eu voto no Abílio Petramagli Porque ele está do lado do Atleta E ele sabe o que o atleta precisa Na hora da corrida Dando apoio na hidratação Fruta Como todos sabem Eu sou atleta de mountain bike Pioneiro da modalidade no Mato Grosso do Sul Comecei o esporte em 1986 E há dez anos Também comecei um projeto aqui em Dourados Que chama esporte sem doping Através da minha marca Abílio Petramagli E empresas parceiras Contém uma estrutura de hidratação e alimentação Que há dez anos Atende duas vezes por mês De forma gratuita Eventos aqui em Dourados e região Dando estrutura de hidratação e alimentação Para os atletas Queria agradecer ao Abílio Petramagli Que sempre está apoiando Música 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 Tá gostoso Tá da hora hein Ele pensa como a treta 11444 O número do esporte Comecei esse projeto do esporte sem doping Com a estrutura de alimentação Porque também acredito Que o esporte Assim como a educação É a base De uma cidade De um país De um mundo Forte Pessoas saudáveis E crianças Do esporte também Por isso Essa estrutura de alimentação e hidratação Que já vem Há dez anos Atendendo A eventos Aqui na região Através da marca Abílio Petramagli E empresas parceiras E sempre ele está perto do atleta Então ele é o cara E ele é o cara Gente boa Vamos botar com a bicicleta O pneuzinho da bike Furou aqui Eu estou terminando O pedal Dando uma corridinha Estamos juntos Pessoal Bom Eu estou aqui em cima Nas alturas Né Pedalando aí Fazendo minha campanha à noite E E é assim A gente vai conversando com o eleitor O pessoal pega o Santinho aqui embaixo Na bicicleta O Santinho está na caixinha aqui Se eu descer eu caio O Santinho adesivo está na caixinha aqui Se eu parar eu caio Tá pegando aí? Tá 11.444 Abílio Vem da mão Obrigado Ou eu paro para falar com as pessoas Eu fui no aeroporto É doido Abílio Abílio 11.444 Pela educação E pelo esporte E eu espero que eu te conheço faz tempo também Espero que você continue esse cara que você é E eu posso contar com o seu voto? Pode contar Vamos juntos Nossa campanha é assim Simples E só na boia Sem dólar Só na bike 11.444 Abílio O candidato da escola Da criança Da educação Uhul E eu venho percebendo um carinho imenso das pessoas As pessoas me reconhecem Principalmente pelos 23 anos já De trabalhos gratuitos nas escolas douradas Então eu estou muito feliz e confiante Abílio Petra Mali 11.444 O candidato da escola Da educação Do professor Da criança Da galera Eu voto no Abílio Petra Mali Porque ele está do lado do atreta E sempre ele está perto do atreta Então ele é o cara É bonita É bonita E é bonita Chegando Anísio Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus E eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita É bonita E a vida E a vida o que é de galabernão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida